Quando você tá no início, como é que você fez pra aumentar, por exemplo, esse nível de network se, no primeiro momento, quando você não tem um resultado expressivo, o desafio é muito maior de você se conectar e de você agregar valor pra outra pessoa. Como que você fez isso na prática pra conseguir subir esse degrau, por exemplo? Cara, networking é uma escadinha, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria conversar com aquele empresário que tá lá no topo. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês, galera. O cara que tá lá em cima, dificilmente ele vai se conectar contigo. Você tem que se conectar com a próxima etapa, depois com a próxima, depois com a próxima, e depois com a próxima. E durante toda essa trajetória, Vini, você tem que entregar uma coisa chamada credibilidade. Cara, o que é credibilidade? Entregar aquilo que você promete. Resultado baixo, alto, você tem que entregar aquilo que você promete. Então, toda a minha trajetória foi uma trajetória de muita confiança. Então, tem muita gente que me procura. Por uma vez que eu vi essa pessoa, há três anos atrás, o cara fala, poxa, pensei em franquia, Léo, lembrei de você aqui. Mas por quê? Porque eu entreguei pra pessoa sem ter interesse por trás, sem estar pensando em qualquer coisa que me venha como vantagem no segundo momento. Então, eu sempre me relaciono, Vini, sem ter qualquer tipo de interesse por trás. O meu grande interesse é como que eu posso te servir. De forma genuína. De forma genuína. Como que eu posso te ajudar, cara? E como consequência, a lei do retorno é implacável. É uma lei, né? Ela volta uma hora ou outra.